Pra alfândega, né? Pra fazer a entrada. Puxa, será que vamos deixar a entrada? Você tem uma série de pequenos medos, receios, assim, que eles vão sendo quebrados a cada passo que você dá. Como é que foi desembarcar a chegada, assim? Como é que foi o teu primeiro dia lá na Austrália, depois de partir daqui? Eu acho que foi muito... A gente tava todo mundo anestesiado, né? Tava todo mundo muito animado e, ao mesmo tempo, muito ansioso. E, meu Deus, a gente passou por tudo essa coisa de viajar. E tamo aqui no outro lado do mundo. Então, aí, a gente chegou lá e tinha a moça, acho que do governo, de lá. E a Karen, que era a nossa... Acompanhante, né? Acompanhante, né? Que ficava na escola e tal. Então, aí, todo mundo já, assim, o que a gente faz? Pra onde é que a gente vai e tal? Então, a gente chegou lá e teve essa... Ela nos acompanhou e tal. Mas você teve toda essa orientação, né? Tipo, você não fica lá, meu Deus, esse tema... Comparo, né? Ela chegou, se apresentou, explicou o que a gente ia fazer naquele dia. E não era muito. A gente pegou um avião... Um avião, não, perdão. Um ônibus pra ir pra escola. E daí, de lá, a gente ia encontrar a nossa família anfitriã. Então, lá já era o primeiro dia de aula. Então, a gente chegou lá, a gente escolheu... Começou a ver o uniforme. Eles tinham alguns uniformes ali pra gente poder escolher, pra poder ir pro outro dia. Então, a gente escolheu o uniforme. E aí, depois, chegou as famílias anfitriãs. Todo mundo foi pra casa. E aquele sentimento, né? Tipo, chegar num lugar totalmente... Você vai ter que morar ali, né? Por seis meses. Então, é tudo muito novo. A primeira semana, dá-se uma dúvida, uma... Assim, tipo, como que vai ser esse processo de relação? E é normal mesmo. Essas famílias são voluntárias? Essas famílias anfitriãs? Não, não. Não recebe, né? Isso é um negócio, né? É um negócio super sério. Elas são selecionadas. Então, é feita uma investigação pesadíssima. Tipo, até se a família tem dívida, antecedentes criminais. Todo um processo, assim. E elas são acompanhadas. Às vezes, os pais têm dúvidas. É normal, né? A gente sempre faz reuniões com os pais também. Todo o time. Quando era sem alunos, era mais fácil. Porque, ah, eu tinha um contato muito mais próximo com eles. Sabia o nome de todo mundo. O primeiro grupo, eu tinha eles no WhatsApp. Os sem alunos. Agora, nesse grupo de mil, é impossível. Não tem como. Então, a equipe ficou muito maior. Só que a gente precisa de um acompanhamento detalhado com os pais. Porque os pais ficam com muita dúvida. Imagina, gente. Nós temos uma preocupação enorme. Imagina os pais que estão colocando seus filhos, né? Encaminhando seus filhos para ficar seis meses no outro país. Pais que nunca viajaram, às vezes. Nunca saíram do país. Alunos que nunca saíram. Então, é um processo bastante cheio de ansiedade. Cheio de dúvidas, de preocupação. Então, você tem que dar o maior número de informações para esses pais, né? Então, um dos pontos, assim, é o contato com a família, né? Como que vai ser esse processo, né? A família, ela é selecionada por um processo super rigoroso, né? Então, eles têm toda uma estrutura. É tudo muito combinado, até o número de refeições. Então, enfim, é todo um processo. E as famílias também são muito acolhedoras, né? No Canadá, por exemplo. A gente não fala só da Austrália. No Canadá, por exemplo. O Canadá, eu acho que está no top 1, assim. Dos melhores países mais acolhedores. Eles fazem o Brazilian Day. Eles recebem com um bolo decorado, com a bandeira do Brasil. As famílias, normalmente, estudam o que o aluno gosta. Eles têm toda uma investigação. Porque no processo do application tem isso, né, Lívia? Vocês fazem todo um processo de application e informam tudo. Até que gostam de comer e tudo mais. Aí, a família já se prepara com isso.